Demora muito pra começar, véi. Se eu ganhar, eu ganho 300, finalmente. E que será os mil e poucos que eu for. Vou favela. Tomei. Eu vou favela também, cara. Vai. Ah, vai favela? Não, não vou favela não. Vou ficar dentro da B, vou ficar dentro da B. É 3B na primeira, né? É isso? Fica certo, os caras vêm correndo dando tapa na cara, hein, véi. Aham. Vamos ganhar a pena. Vixe, mano. Se não tiver, já não tiver. Esse mapa não joga muito, não, hein? Entrou, entrou o B. Ai, eu cheguei o monte. Nossa, tá na costa. Olha o tanto que eu cheguei.